Bom dia galerinha, show da minha vida! Galerinha é o seguinte, hoje vai ser um vídeo assim, um pouco diferente, como tem sido todo dia uma coisa diferente aqui no nosso canal, eu queria desde já agradecer aos inscritos, já estamos chegando quase a 100 inscritos, está faltando poucos inscritos para a gente chegar a 100 inscritos, eu estou muito satisfeito, muito feliz, me sinto muito honrado por ter vocês aí por trás, me assistindo, dando um joinha, comentando, é isso aí, ajuda o canal a crescer, galera, eu estou aqui desde manhãzinha galera, para quem conhece, para quem já viu esse material aqui, logo logo vai identificar o que eu estou fazendo aqui galera, eu estou fazendo esse serviço aqui galera, estou vendo que é um serviço muito pesado viu galera, eu estava refletindo aqui, meditando, a respeito galerinha, luz gigante, de grandes homens, sabe, que tem na nossa nação, que são os caminhoneiros viu galera, eu queria mandar desde já um abraço, todo especial para os caminhoneiros viu galera, chegando perto, se aproximando do dia a dia deles galera, é que você imagina ali a decisão viu galera, e esse aqui galera, eu não sei dizer direto, é exatamente o nome científico disso aqui, mas disseram para mim que é foieiro, viu, o nome disso aqui é os foieiros do grande eleiro das carretas viu galera, do bitrem, o cliente trouxe para mim, para fazer uma manutenção deles aqui galera, tudo com muita folga aqui ó, entendeu, bastante folga, aqui deixa eu ver essa parte aqui, está melhor para vocês verem aqui ó, aqui ó, entendeu, aqui ó, danificado aqui já ó, entendeu, deu ferrugem aqui, já está comendo tudo aqui ó, é devido ao grão viu galera, bastante chuva, aí a soja vai entrando aqui viu galera, o milho, e vai fazendo aqui uma pressão aqui galera, empurrando esse grande eleito lá fora, e vai estrangulando viu galera, ele vai folgando tudo aqui ó, e as estradas nas fazendas já não ajudam muito galera, um grande eleito desse anda descarregado meu amigo, ele afoga toda a carroceria, todo o sistema de grada, os grandeleiros, as gavetas ficam tudo folgadas, entendeu, e é isso aí galera, eu estou pegando aqui no peito dessas peças aqui galera, eu estou imaginando, o que é um dia de um caminhoneiro viu galera, como é sofrido galera, almoçando fora de hora, caminhão quebra na estrada, atoleiro, mal recepcionado às vezes, muito das vezes nas fazendas viu galera, eu já tive deprimimento de amigo meu, disse que é um sofrimento às vezes viu galera, mal compreendido, mal remunerado às vezes galera, eu quero dizer galerinha, quando você vê um caminhão dele na estrada, respeite esse cidadão viu galera, dê espaço, entendeu, socorro se for possível galera, caminhão quebrado, dê toda a assistência viu galera, porque são os heróis viu galera, transportar nas estradas que a gente tem aí no Brasil galera, o freto já não é essas coisas todas viu galera, tudo muito caro, e esses homens são os heróis viu galera, lembre-se que é eles que carregam a farinha, o açúcar, o feijão e a carne viu galera, o óleo diesel, tudo, tudo viu galera, tudo esses homens carregam viu galera, todos os dias do ano, esses homens estão na estrada aqui moendo, e eu estou vendo aí viu galera, eu vou mandar uma homenagem toda especial, para todos os caminhoneiros do Brasil aí galera, que são os heróis viu galera, pensa nos troços pesados aqui, eu estou desempenhando essas bichas aqui, a leirinha é mais pesa demais mojo, já pensou no mundo, você uma hora da tarde, duas horas da tarde, você está em cima do caminhão, organizando uma carga, o caminhão fraco, às vezes vazando soja na lateral, vazando milho, e o cara está aqui, eu identifiquei galera, porque tem material aqui ó, espuma expansiva aqui ó, aqui ó, cheio de soja aqui agarrado, entendeu, bastante soja aqui ó, eles usam essa espuma expansiva galera, para tampar aqui as brechas da, do grandeleiro, e é isso aí viu galera, esse eu queria deixar para vocês hoje aí, um abraço todo especial, você que é caminhoneiro aí, eu estou aqui ó, organizando essas peças aqui, e é isso aí viu galera, meu abraço é para todos vocês caminhoneiros aí, é uma, uma, sabe, uma classe que merece dar o seu respeito viu galera, olha os amigos aí, caminhoneiro galera, eu estou organizando aqui galera, aquele pedido para a gente fazer solda aqui ó, entendeu, solda essas colunas aqui na outra, que elas são articuladas viu galera, mas devido a muita folga, o balançado viu galera, e começa a ficar empenado, e começa a ficar feia a carreta, e é isso aí viu galera, vai colocar, a gente dá essas correntes ainda, organizar os pinos, as travas, aqui eu já consegui botar um manchão aqui, mas está muito fraco aqui ó, tirar essa parte toda aqui, colocar uma parte nova aqui ó, para deixar para aqui, para organizar, aqui é a parte que fica para baixo, deixa de alinhadir, para quando vestir lá na, na carroceria lá, no chassi fica tudo bonitinho galera, é isso aí meu amigo, Deus abençoe a cada um de vocês aí, cada caminhoneiro, viu, aquele abraço aí, tudo de bom galerinha, é muito difícil galera, é pesado o negócio, eu vou botar uma lona no caminhão desse aqui, organizar tudo direitinho galera, muitas vezes, fora de hora, correndo a noite, o dia, para chegar, para atender o cliente viu galera, então é isso aí, um abraço para vocês, tudo de bom galerinha, e aí